Quando foi que você descobriu que você era gay? Eu não descobri, eu fui avisada. Como que foi isso? Eu tava na escola, sentada, colorindo um papel de carta, é um unicórnio. E o que que aconteceu? E aí passou um hétero e falou assim, é, viado, me chamou de... Assim na sua cara? Assim na minha cara. E como é que você reagiu a isso? Eu falei, que louco. Achei esquecido. Fica em pé, fica em pé e coloca a mão pra trás. Fica em pé e coloca a mão pra trás. Coloca a mão pra trás. Vira de costa, vira de costa. Aí, de costa, de costa. Isso, de boa, de boa. Como é que é o papai dormindo? É, não é. É? É? Meu filho lindo tá aqui, eu comprei um sorvete. Dê a ele um geladinho aqui, ó. E aí, ela tá aí, a calma, tá? Você é maluco, Everton? Tu não é assim, não! E nem me engasgo. Como é o nome da cachaça? Revela, viado. Agora eu já sou velha. Reveladíssa. Mas revelado que é a Pratineo Risto. E aí, eu já sou velha. E aí, eu já sou velha. E aí, eu já sou velha. Não, é muito bom. Exó mal. Um calomo. Isso, não deve nem me acompanhar. De repente, hoje tem Hamilton. Então quem mais tá ali é o... Nick Hacker? Agora Nick Hacker. O seno nem se fala como é que ele passava. Tu olhava aqui, tu tinha olhado lá já. Não, tu nem olhava ali. Então era assim. Agora Felipe Massa. Mais ou menos. O cara já podia pegar o binóculo e acompanhar. E na chegada? E agora Rubinho. Rubinho. Os outros cinco voltas em cima dele. Mas... Ele chegava, naquele jeito dele ele chegava. O pessoal já ensinou você. Rubinho. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E... Mãe, estou escrevendo este recado. Porque Maria Júlia comportou-se mal hoje. Mentira. E por que ela escreveu isso? As professor... Tia... O... Eu não fiz... De um perfume... Falei... Meu Deus... Isso... Isso... Não valeu... E... Eu gastei... Passou... Tem... Tem coisa... Eu... Eu... Ai... Eu... 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 Deixa eu rezar aqui Vai, é um, dois, três e já Empurra na boca, senão eu vou abrir sua boca Peraí, mãe Já, espera Boa tarde Não, vocês acreditam que a menina Deu ração pra ele Ele não quis, olha o que ele quer aqui Olha aqui, senhor Volte sempre, viu Como é a boca de Dona Neve De vovó, como é a boca É assim, é Olha, olha Olha mamãe, olha Mamãe, olha Mamãe Olha, mamãe Mamãe Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra... Ainda bem Tenho Misericórdia! Amor, tem um negócio pra lhe contar. Conte. Eu lhe traí. Eu também lhe traí. E a 1 de abril, otária. 28 de março. Sabe a cara de cegação? Foi a que eu fiquei. Eu também lhe traí. Desse jeito assim, todo fitness. Porque eu estou indo na nutricionista. E ela decretou todos os dias de manhã. Pra mim tomar uma xícarazinha, né? Uma xícarazinha de café. Que é o básico. Uma xícarazinha de café. Eu falei, não, nutricionista. Mas só uma xícarazinha de café. Eu não vou comer nada assim. Ela falou, não. No máximo, um pão. Um pão por dia. Falei, não. Um pão só de manhã. Ah, não. Como é que eu vou comer um pão só no dia? Pelo amor de Deus. E pra passar no pão, uma xícarazinha, né? De manteiga de gado. Porque manteiga de gado não tem sal. Xícarazinha de manteiga. Todas as nutricionistas aí, ela faz isso, né? Com a gente, né? Eu gosto. Eu gosto. O que é que eu vou comer um pão só no dia? O que é que eu vou comer um pão só no dia? O que é que eu vou comer um pão só no dia? O que é que eu vou comer um pão só no dia? O que é que eu vou comer um pão só no dia? O que é que eu vou comer um pão só no dia? O que é que eu vou comer um pão só no dia? Eu tenho uma notícia pra dar pra você Hoje é sábado Vai ter banho Vai ter banho Pai E também João Eu quero aqui dizer a você Que o pai tem muito orgulho de você Meu filho, apesar de você ser novo Ainda não entender Mas fique sabendo que você um dia vai entender O tanto de orgulho que o papai tem de você E para presente de aniversário Que você ainda não ganhou Diga pro papai o que é que você quer João, João, manda Me tira, me tira, me tira João, João, João Me tira, manda, me tira E a minha irmão Que é minha modelo de unha E pegou no sono Durante a manutenção O jeito que dorme Meu Deus A reação dela Quando acordou no final Eu não aguentei Cacacá, cacacá, cacacá Coitada, cacacá Para de ficar dando na cara dos outros, hein Você para de ficar dando na cara dos outros Isso é feio Você não mostra isso, menino E aí E aí E aí